Quem reclama terá ainda mais motivos para reclamar. Quem agradece terá ainda mais motivos para agradecer. Eu quero agradecer cada vez mais. Eu aproveito para agradecer a você pela sua perseverança por você se permitir fazer esta jornada dos 28 dias de gratidão. Estamos, antes dos exercícios, trabalhando alguns benefícios que a gratidão atrai para a nossa vida. Hoje, a gratidão melhora a autoestima. A autoestima diz respeito à forma como uma pessoa se enxerga e se avalia. Quando se é grato e se identifica às próprias conquistas com facilidade, há um aumento deste sentimento por si mesmo. O indivíduo começa a reconhecer suas qualidades e, consequentemente, se valorizar mais. Exatamente isso que acontece. As pessoas se cobram muito, falam muito mal de si mesmas, penso que o nosso pior crítico somos nós mesmos. Então, a pessoa que vive na gratidão, ela vai começar a ver as suas conquistas, agradecer a si mesma, ser uma pessoa mais feliz e as coisas começam a dar muito mais certo. Ou, pelo menos, você começa a enxergar aquilo que até então você não via. Vamos aí para o nosso 17º exercício. Já estamos no dia 17 dos 28. Estamos caminhando. E falando em caminhada, hoje nós vamos fazer um exercício que mexe com a nossa mente, com a nossa vida, com os nossos passos. Por isso, passos da gratidão. É o que nós faremos no dia de hoje. Veja esse pensamento de Einstein. Acompanhe aí. Cem vezes por dia, eu lembro a mim mesmo que a minha vida interior e exterior dependem do trabalho de outras pessoas, vivos e mortos, e que devo me esforçar para dar na mesma medida em que recebi e continuo a receber. O que que Einstein está nos ensinando? Que a vida é um eterno dar e receber. As pessoas de sucesso, as pessoas abençoadas, elas sabem dar e elas sabem receber. Há pessoas que gostam muito de ajudar os outros, mas elas se sentem mal em serem ajudadas. Há um problema aí. Há um problema aí. Há também um outro tipo de pessoas. Elas querem que todo mundo ajude, mas ela não ajuda ninguém. Ou seja, a primeira só sabe dar. A segunda só sabe receber. Tem um tipo que é o pior de todos. Ele fica só olhando. Ele não oferece nada e ele também não recebe nada. Mas o quarto tipo é o melhor. É a pessoa que vive a gratidão. Ele sabe tanto ofertar quanto receber. Porque a nossa vida é uma eterna troca. A minha vida se realiza pela troca do oxigênio pelo gás carbônico. Não é assim? Ó. O dia inteiro existe essa troca. E a nossa jornada, ela se realiza quando eu estou disposto a dar e receber. Vamos para o exercício de hoje, 100 passos da gratidão. Vamos ao exercício. Os passos da gratidão. O exercício de hoje, apesar de simples, é extremamente efetivo. Isso porque ele é regado à gratidão. Qual foi a última vez que você falou obrigado tantas vezes? Para colocá-la em prática, é simples. Basta caminhar para cada passo que você der, diga mentalmente a palavra obrigado. Ou pode ser também a palavra gratidão. Faça o exercício quando for para qualquer lugar, indiferente de onde seja. Pode ser enquanto caminha pelos cômodos da sua casa, enquanto vai trabalhar, quando for para a escola, ao dentista, médico, cabeleireiro, academia. O importante é agradecer a cada passo que der. Este é o exercício. Gratidão, gratidão, gratidão. Por que este exercício? Você está regando a sua mente com gratidão. Quando você fala obrigado, obrigado, significa o quê? Que você recebeu. Me entende? A sua mente entende quando você diz assim, muito obrigado, muito obrigado, obrigado. O que a sua mente entende? Você recebeu alguma coisa. Por isso que você está agradecendo. E você, sem passos, na gratidão, no obrigado, a sua mente entende que você está recebendo muito, muito, muito da vida, muito de Deus, muito das pessoas. E a quem muito é dado, muito será cobrado. É porque a gente recebe tanto que nós somos chamados também a partilhar tanto. Leia comigo este texto. Se você observar como se sentia antes do início do exercício e depois, perceberá uma grande diferença em como se sentirá depois dos passos. Se você estiver deprimido, os passos mágicos te farão se sentir melhor. E mesmo que já esteja se sentindo bem, o exercício de hoje te deixará se sentindo melhor ainda. Irá melhorar seu estado de espírito. O objetivo do exercício não é dar exatos 100 passos, mas, no mínimo, esse número. Pois, provavelmente, será a quantidade necessária para modificar a maneira como você se sente. Para aproveitar ao máximo os passos mágicos, pratique-os por cerca de 90 segundos. Esse é o tempo, aproximadamente, que uma pessoa leva, em média, para dar 100 passos em um ritmo de caminhada normal. Então, não é para ficar você contando, gratidão, um, dois, gratidão, três, 27, 76, ai, perdi a conta, ele começa... Não, 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 não. É um exercício do coração. São passos. Se você quer marcar no relógio, um minuto e meio, dois minutos. Obrigado, obrigado, gratidão. Ir para a academia, indo na padaria, no submercado, nos cômodos da sua casa, indo lavar roupa, indo buscar menino na escola. Gratidão, gratidão. Você verá algo acontecendo. Você verá que, depois de você externar e mentalizar tantas vezes gratidão, você se sente melhor. Quem não está se sentindo bem, vai se sentir bem melhor. Quem já está se sentindo bem, você estará aí potencializando a sua felicidade, o seu bem-estar. Então, o exercício é só isso. A cada passo, gratidão, obrigado, obrigado. Você escolhe se obrigado ou gratidão. Obrigado, obrigado. Gratidão, gratidão. Eu estou explicando aqui o motivo do exercício. A sua mente, ela entende que todas as vezes que você agradece, é porque você recebeu alguma coisa. Se você está tanto, obrigado, 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 é porque você está recebendo. Você está recebendo. Vamos recapitular os exercícios de hoje. Primeiro, enumere suas bênçãos no caderno da gratidão, conforme fizemos lá no dia primeiro. Esse exercício, você vai repetir todos os dias. Segundo, dê 100 passos mágicos, cerca de 90 segundos, repletos de gratidão a qualquer hora do dia. A cada passo, diga e sinta a palavra mágica, obrigado. Quantas vezes fazer este exercício? No mínimo uma. Você fez uma vez, cumpriu a tarefa. Mas pode fazer mais? Deve fazer mais. Faça de manhã, faça à tarde e faça à noite. Acho que três vezes já dá uma recarregada boa na questão da gratidão interna, né? Criar novos caminhos neurais com mais alegria, mais leveza. Antes de dormir, pegue a sua cruz e agradeça a Jesus pela sua melhor bênção do dia. A melhor coisa que aconteceu e que vai acontecer no dia de hoje. E reze a oração da serenidade. Escreva aí nos comentários. Vamos juntos? Gratidão por cada um dos meus 100 passos. Você vai dá-los aí durante o dia. Não importa que você acabou o vídeo, você já ia andando aí, já começa a gratidão. Mas escreva nos comentários agora aí. Gratidão por cada um dos meus 100 passos. Nós, Padre, 100 passos. Obrigado, obrigado, obrigado. Meu filho, quantos passos você já deu reclamando? Quantos dias você passou reclamando? Eu estou pedindo só 100 passos. Tem gente que passa uma vida reclamando. Vai para o trabalho reclamando, vai para a escola reclamando, vai para as feras reclamando. Reclama de tudo. Aqui é só 100. Vamos ver quem vai escrever primeiro. Você escreveu? Obrigado. Você que não escreveu, escreva aí. Gratidão por cada um dos meus 100 passos. Para ajudar as pessoas, aqui está a oração da serenidade. Você lembra quando foi que eu passei essa oração? No passo primeiro. Lá no primeiro, onde nós já estamos. Muitos imprimiram ou copiaram. O meu conselho é que você dê, se você ainda não tem, a pausa aí no seu vídeo e copia esta oração. Você tem que fazer uma pausa aí. Vou até sumir. Estou sumindo. Desapareci. Dê pausa e copie a oração. Voltei. Lindíssima. A oração da serenidade. Nós rezamos no primeiro dia, né? A pessoa conhece a primeira parte. Conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. A coragem para mudar as coisas que posso. E a sabedoria para discernir uma da outra. E a oração continua simplesmente perfeita para quem quer ter uma vida de gratidão. Muito bem. Estamos regando o nosso cérebro com gratidão. Então, deixe o seu like, se você deseja, deixe o seu comentário do exercício de ontem. O que você achou do dia de ontem exercitando a gratidão? Copie o link e divulgue aí nos seus grupos. Vamos espalhar a gratidão e mostrar para as pessoas que vale a pena agradecer. Nós estamos vivendo juntos esta jornada dos 28 dias de gratidão. A cada dia, um passo a menos de reclamação e um passo a mais de muito louvor, de muita gratidão a Deus. Um ótimo dia para todos. Excelente exercício. A cada passo, obrigado, gratidão. Até amanhã.